e aí pessoal vou mostrar pra vocês como ficou o suporte de halteres já pintei ele já coloquei os halteres aqui já tá trabalhando o suporte eu fiz dois andares que aproveitei os ferros que eu tinha aqui em casa esse aqui é um aproveitamento resto de ferro que sobrou de metalon eu faço alguma coisa com ele aí fiz esse suporte aí que eu tava precisando porque a pegada aqui ó chegar aqui pra mim pegar na fica mais fácil, mais fácil pra gente fazer a pegada aqui tem um projetinho também que eu não mostrei ainda pra treinar antebraço vou mostrar no próximo vídeo aí, fabricado por mim também, ficou bom também é isso aí rapaziada, obrigado aí pessoal, até mais, até o próximo projetinho aí, até lá, fui!